Bom, boa tarde, resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês, como é que eu comecei minha loja? Eu era sacoleira, vendia tapete, que eu faço crochê, aí eu vendi os tapetes, consegui juntar 850 reais, aí eu comprei calçados, vendi os calçados, tornei a comprar de novo, fiz isso, acho que umas duas ou três vezes, aí eu consegui 1.450 reais, aí eu moro no Mato Grosso, na cidadezinha de Focalim, aí eu fui para Goiânia, comprei 1.200 reais de roupa, aí meu pai tem um ponto aqui na cidade, na casa dele, ele abriu um ponto de loja, e minha irmã tocava antigamente, aí eu usei o ponto dela, ela tinha uns maniquins aqui já na loja, tinha vitrine, ela citou bastante, aí eu comecei a vender roupa, no começo foi bem difícil, mas apesar que eu tenho quatro meses também, mas nos primeiros dois meses, a gente vai pegando a experiência aos poucos também, mas graças a Deus evoluiu bastante, aí eu coloquei mais arara, coloquei mais maniquim também, coloquei uma maquininha de cartão, porque as pessoas pediam, se passava cartão, não passava, porque não tinha maquininha, mas agora graças a Deus que eu passo cartão, aí já está com quatro meses de loja, aí eu comprei outra vitrine, coloquei um bebido na loja que não tinha também, aí devagar está indo, graças a Deus, nossa, eu só venho essa cada dia a mais, agora pretendo fazer uma viagem para buscar mais mercadoria, eu estava indo a cada um mês, um mês e pouco, agora eu quero ir com mais frequência, até porque a loja só está recolhendo a série, entendeu, porque no começo quase ninguém sabia que tinha uma loja, aí eu coloquei um todo, o nome da loja lá, passei bastante para as pessoas saberem onde fica a loja, aí graças a Deus agora está 100% melhor, porque no começo era difícil, aí agora quando eu busco a mercadoria, geralmente eu buscava em Goiânia, mas agora eu quero buscar em São Paulo, mas a capacidade é um pouco mais cara, mas eu acho que vai valer a pena, aí quando eu voltar eu gravo outro vídeo para falar para vocês como que foi a viagem, se realmente compensa ou não, aí vocês compartilham lá, deixem o like no vídeo, para eu poder gravar mais vídeos como esse, boa tarde para vocês e até o próximo.